Então você tá querendo o código do passe prêmio do evento do Bugs? Então você tá no vídeo certo, fica no vídeo que eu vou te ensinar como você vai pegar o código aqui do canal do Pudor Jogando Fala tropinha, começando mais uma gameplay de PKXD e eu gosto muito quando vocês comentam meus vídeos Então comenta aqui embaixo, salve Pudor! Tão Pudor! Oi Pudor! Comenta qualquer coisa, basta somente você tá comentando, você já tá ajudando E não esquece de deixar o like aqui no canal, tá? Porque é o seguinte, você tá querendo essa fadinha aqui, ó, essa fadinha bonitinha Que boa, meu Deus, coisa bonita! Eu expliquei no último vídeo como que você pega ela, é somente com o passe da temporada dos insetos Então você tem que desbloquear aqui, além de tudo, ó, você tem que comprar o passe prêmio e depois você, ou você faz as missões, né? Você vai desbloqueando, ou você desbloqueia que não desbloqueia e compra tudo, gasta 250 gemas, tá? Tem as duas modalidades Tropa, eu vou dizer pra vocês, tá? Vocês precisam, primeiramente, além de tudo, antes de você ter 250 gemas, você precisa ter o código do passe prêmio Quer dizer, você não precisa ter o código, você precisa comprar o passe prêmio, né? O código é resultado aqui do creator, que é o Pudorzinho Então o Pudorzinho aqui é creator de PKXD há mais de dois anos Então eu vou tá mostrando pra vocês Ih, aqui uma casinha pequenininha, toda editadinha, vou ver se tá essa casinha pequenininha Olha essa casa! A casa mais editada que eu já visitei há um momento, hein? Ui, tem uma acessão de basquete aqui, que legal Olha só, ó, ele botou os troféus Nossa, aí, ó, esse aqui é uma pessoa caprichosa, hein, tropa? Isso aqui sim, hein? Só, vamos ver se tem coisa pra pet? Ih, só faltou coisa pra pet Ih, não, deixa eu ver Ih, só faltou coisa pra pet Tem uma barraquinha aqui, ó Mas legal a casa, muito boa Melhor que a minha, né? Falar a verdade, né? Parabéns aí pela sua casa, ô Vitinho e o JV Muito bom, né? Vou até deixar um likezinho na sua casa Porque é muito bom, né? É muito bom mesmo, né? Então, tropa, é o seguinte, tá? O PKXD vive em constante atualização E dessa vez, o PKXD tá surpreendendo demais, tá? Ele tá com as semanas aí dos bugs Tá aqui, ó, com uns robôzinhos aqui bem estranhos aqui, né? Como já foi falado Olha só, se você vem aqui nesse robôzinho, não fala nada Você até passa no meio dele, ó Aqui tem uns cone Aqui tem umas cerca que dá pra pular Que não sei o que dá pra fazer Mas enfim, do PKXD As ilhas do pet, né? Não tá aqui também, né? Mas, você precisa ter aí Ó, tem uma bugada ali A interverse, ó A interverse tá bugatassa Cê é louco, tio Cê é louco E o PKXD é criatório mais dois anos E eu vou tá ensinando você como vai pegar, tá? Primeiramente, tropa, você vai ter que tá inscrito aqui no canal Com o sininho ativado Porque eu vou lançar um vídeo falando certinho a data do vídeo Porque eu vou lançar esse vídeo provavelmente em dois vídeos Ou em três vídeos E tudo em um dia Ou em dois dias Ou em três dias Então você tem que tá com o sininho ativado Isso é regra, galera Não é mais nem... Você nem precisa... É... Como que é? Nem questionar, tá? E você tem que tá Você tem que tá com o sininho ativado Porque só assim você vai garantir o seu código Porque eu faço desse modo Porque o pessoal do PKXD Equipe do PKXD Só tá disponibilizando Limites, galera Tem limites de resgate do código Então eu não posso vir aqui E somente mostrar o código pra vocês aqui Porque em questão de segundos Minutos Muita gente já vai ter resgatado esse código Então eu dou a oportunidade De quem é inscrito fiel aqui do canal Tá resgatando Por isso que eu faço desse três tipos Não é à toa que muita gente Me chama lá no meu Instagram Falando que ganhou o código do passe De evento De evento não Os códigos que eu lancei aqui no canal, né? Que já é código de skin O código... O último código foi da... Da... Dos pets ali, né? Que foi raçãozinha Foi um monte de coisa... Itens das... Das ilhas dos pets que eu lancei Também tem entre os códigos de gemas De skin De casa, tropa A casa é ilha de veras da de mim Já pensou você tá ganhando essa casa? Eu já anunciei aqui no canal Através de códigos Então já teve inscritos aqui ganhando No canal, tá? Então você só ganha tendo inscrito, tá? Ah, ouça esse aqui Foi rápido, hein? Agora foi rápido essa empurrada Eu não tava nem esperando Eu pensei que ia demorar um pouco, né? Nossa, empurrada ali Foi rápida Mas enfim Eu tô sem armadura E essa coisa aqui não faz nada Não faz nada Eu só tenho uma parte Que ele me segue Que ele me persegue Mas ela não faz muita coisa Entendeu? Então Eu só sei que eu tô ganhando Do pessoal que tá sem armadura Porque o pessoal que tá com armadura Já até ganhou, né? Ah, eu coloquei aqui Nossa, agora sim, né? Aqui, ó Ih, passei na frente de um aqui Que eu vim, hein? Ah, ah Nossa, muita gente aqui já chegou, né? Muita gente aqui já chegou, né? Então, mas mesmo assim O importante é participar E acabei ganhando 3 estrelas também, tá? Então, tropa É o seguinte Ativa o sininho Se inscreva aqui no canal Que eu tenho certeza Que essa semana o PKXD Já vai estar liberando esse código E você vai estar Tendo acesso A um dos códigos mais desejados Dessa nova atualização Dos bugs, tá? Então me acompanha também Aqui no link da descrição E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau